Olá sou pai da Thalha vou gravar esse vídeo aí mostrando para vocês aqui as vegetações da Caatinga olha as vegetações aí que lindo aqui que é a Caatinga eu fui criado aqui na roça desde quando eu nasci eu fui criado na roça até hoje tem muitas coisas sobre agricultura e minha criação foi boa nunca indo para o caminho errado sempre seguindo aí a criação dos pais e depois eu vou mostrar umas mudas de árvores de crios de pranto é para vocês para vocês e árvores de grande porte que já estão com uma grande copa as árvores que é vida né muitos me elogia falar rapaz é lindo esse negócio de plantar árvores e é isso que o planeta precisa né que muda de árvores arborizar o planeta depois eu vou mostrar para vocês aí gente então deixa muito like se inscreva aqui no canal esse é o primeiro vídeo que o meu pai tá fazendo então gente esse que tava falando aí era o meu pai ele sabe de muitas criação boa de coisas de árvores e muitas outras coisas então assiste o vídeo até acabar para vocês saberem o que vai acontecer vou falar da palma farrageira que é a palma doce ela que é um ótimo volumoso para animais que se alimenta e para vacas de leite apenas um suprimento por cima da palma é o ideal para ter uma boa produção de leite sem o alto custo em muitos lugares da Bahia que tem uma grande área de vegetação seca que chove pouco ao ano é usada a palma a palma pessoal também tá um pouco suja de matos por causa que choveu aí nós estamos em período de de mato seco aqui por causa também da falta de chuva né nós estamos em pleno verão mas aconteceu que não não teve a chuva os matos secou e tá suja a palma mas vamos limpar ela com a enxada e se eu quase chover ainda não é só nesse tempo de espera de chuva aqui a gente possa plantar mais né limpar e para limpar os matos mas é isso a palma farrageira é um é um ótimo alimento um ótimo volumoso para vaca de leite e depois eu vou ter aqui para mostrar o gado comendo a palma e depois nós vamos jogar o volumoso que é o alimento do gado né para a geração de leite muitos lugares aí da baía para a vila fora tem ela aqui já é de outra já já de outra palma e ali embaixo tem a doce beleza espero que gostem do vídeo brigadão gente olha o canto da cigarra essa é a ave burana é uma árvore da caatinga o legal dela dessa árvore é que sua planta das galhas pode plantar tipo em cercas vivas e o legal é que cresce a plantação não é a gente planta ela na cerca aí ela vai lá logicamente que as galhas dela nasce mais em período seco aí cresce e é legal que cresce a plantação das árvores aí são as palavras cercas vivas e depois eu vou trazer mais benefícios dessa árvores para vocês beleza obrigado espero que gostem então gente esse foi o vídeo que meu pai gravou espero que gostem se vocês gostaram ele vai trazer mais vídeos então deixa muito like para ele trazer vários vídeos para você então um beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau